Música Música Aqui na rua Leucádio Garcia No dia 11 de outubro de 2017 Com essa chuva que está caindo Que não é um absurdo Mas está transbordando uma tubulação de esgoto Aqui E está indo Para a tubulação pluvial do município Ou seja, está indo para a nossa lagoa Então temos que averiguar isso aí Para ver se Essa tubulação que existe Onde tem uma estação de bombeamento Bem ao lado Para ver se tem Se está corretamente O separador absoluto Está corretamente Implantado aqui no balneário Rebelo de Itapes Tubulação de esgoto da Corsã Que a princípio era para ser separador absoluto Mas está aí Transbordando Com essa chuva que está caindo Está indo Para a tubulação pluvial Que vai para a lagoa E estranho Porque Isso é separador absoluto Por que está transbordando Dessa forma Esse esgoto aqui Nessa tubulação Obrigado Obrigado Obrigado